Estamos aqui na minha lavanderia, eu acabei de lavar as roupinhas do Lian, de quando ele era bebezinho, assim, ele ainda é bebê, né, mas antes de um ano, né, porque ele ainda, ele tá perdendo agora as roupas de um ano, que ele tem um ano e oito, mas ele é magrinho, né, mas ele é comprido, então as roupinhas estão curtas, mas ainda servem, né, eu tenho que tirar até algumas, e eu tô lavando pro nosso próximo bebê, né, porque, pra quem não sabe, eu tô grávida de 21 semanas, já estamos na metade aí, aí vem, começa a dar aquele espírito de arrumar o ninho, tá, tem gente que é mais tranquila, mas eu sou meio ansiosa com essa parte, eu gosto de ficar tudo prontinho pra não me estressar depois, sabe, se aconteceu algum perifício, alguma coisa, então, eu tinha tudo isso de roupinha guardado, porque, na verdade, não me apareceu ninguém pra doar, mas se tivesse aparecido, eu teria doado, zero apego, e também porque a maioria eu ganhei, algumas eu comprei, só que a maioria eu ganhei mesmo, porque as que eu comprei foram, a partir, pra mais pra roupa bem recém-nascida, que eu já doei tudo, aí essas maiorzinhas que ele demorou mais pra perder, eu fui deixando aqui, né, a gente tá aqui na minha lavanderia, ó, eu lavei as fraldas de pano, tá tudo aqui, algumas eu coloquei aqui, a gente tá usando bastante fraldinha de pano, eu lembro que eu fiz um vídeo falando que elas tinham impermeabilizados, e eu consegui desempermeabilizar elas com o shampoo anti-resíduos, principalmente essas aqui da Noz ou da Vi, né, que é uma fralda que eu não gostei muito, que ela é brasileira e super cara e tal, foi um péssimo investimento, não recomendo, que ela é desconfortável e tal, se comparada com as da China, né, e essa aqui é uma da China, essa aqui é meio diferente, ela é da Happy Flux, ó, é um outro nível, né, só olhando assim, infelizmente o Brasil, pelo menos essa marca não tá muito legal, e eu usei pra desempermeabilizar isso aqui, ó, aqui eu deixo os meus produtos de limpeza, tá meio balançado, shampoo anti-resíduos, ó, pré-shampoo e aqui eu falo que é shampoo anti-resíduos, pra quando a pessoa tem um cabelo meio químico, aproveitar, vou mostrar o que eu tô usando de produtos de limpeza, eu deixei esse ride aqui, né, porque tinha muito pernelongo aqui, nessa minha lavanderia, que fica na parte de baixo da casa, aqui a gente tá na parte de baixo, e aí eles colocaram uma tela ali, que é um terreno vazio, eu dei a roupa pra doar, e diminuiu muito, aqui é bicarbonato, que às vezes eu uso nas fraldas, tá bem sujinho aqui, eu tenho que limpar, eu tô usando esse down aqui, que eu acho que ele é lançamento, ele é muito cheiroso, muito cheirosinho, ele tá fechado, mas eu deixo aqui, que às vezes eu uso nas fraldas, aí eu gosto muito de cereal, pra lavar roupa, e pra mim acaba compensando usar sabão líquido, porque eu consigo colocar a dosagem certa, eu não consigo acertar na dosagem na minha máquina, a minha máquina é assim, e tem aqui, aí normalmente eu uso essa tampinha aqui pra medir, que ela dá como se fosse meia xícara, né, e a maioria dos sabões, sabões em pó, ou brilhante, diz pra usar meia xícara, então eu prefiro usar o líquido, porque aí eu coloco nesse compartimento, porque às vezes eu uso sabão de pó, e minha roupa acaba ficando meio dura, parece que eu deixei água direito. Aí temos um fechado aqui, esse tá fechado, que eu comprei no açaí, acho que é de 1,8 litros também, Temos uma cândida aqui, uma água sanitária, que eu uso às vezes pra lavar o quintal aqui, a escada, e temos esse homo fechado, também lavagem perfeita. Eu não gostei muito dele na versão em pó, porque minha roupa não tava ficando legal, mas eu acho que eu que tava colocando a dosagem errada, né. Vou aproveitar, vou organizar isso aqui. E são essas coisas que eu uso, e eu tava falando das roupinhas do bebê, né. Ai, gente, foi tão gostoso pegar as roupinhas do Leon, de quando ele era bem bebezinho, tipo, essas meinhas, assim, ó. Essas meinhas bem pequenininhas, é aquele cheirinho de bebê, ai meu Deus, que ele cresceu, meu bebê cresceu, meu bebê cresceu. Olha esse bodyzinho. É legal que o Leon tem muita roupinha unissex, assim, eu nunca fui muito de comprar roupa azul, e ele sempre ganhou umas roupinhas muito unissex, tipo essa daqui, ó. Ó, se for menino ou menino, vai dar pra usar. Tá meio manchado, por causa da introdução alimentar. Mas olha que fofa, ela é tamanho, se não me engano, é tamanho G. Quando o bebê tem uns seis meses, fica super legal. Ó, essa aqui ele ganhou, o Leon ganhou, mas já não servia mais nele, aí eu guardei, tipo, tamanho nove meses, assim, né. Mas pensa, menino ou menina, vai poder usar. Essa calça também, ó, super unissex. Coloca uma blusinha rosa. Que fofa, né. Uma blusinha, essa aqui já é mais de menino. Aí essas coisas que são muito de menino, assim, se não aparecer ninguém precisando pra doar, eu também não conheço muita gente, então... Ai meu Deus, coloquei o travesseiro dele pra na vaga, o que aconteceu? Travesseirinho de bebezinho, a luvinha. E meu bebê vai nascer no frio, ó. Essa toquinha também é super unissex, ó. Amarelinha, ele vai nascer em agosto, né, ou começo de setembro, então vai tá frio. O Linha nasceu 31 de julho, tava bem frio. Então mais uma vez na minha vida eu vou ter que fazer um enxoval de frio, né. Bom que eu já tenho experiência. E eu não sou, assim, pessoa... Ah, esse shortinho também é bem unissex, então tem muita roupinha. Esse aqui é meio... Tem rosa também, mas é feminino, né. Tem bem, ó, um bodizinho, um ver de água. Então essas roupinhas são bem assim... Ó, essa... Não, essa aqui é do Linha, foi junto dele agora, que ele usa agora. Ai, ai. Então essas roupinhas que eu tenho são... Eu acho que a gente vai conseguir usar no bebê, sim. Posso ficar mais tranquila. Caso a gente não ganhe roupinha de ninguém, Eu só tenho que comprar... É... Comprar roupinha RNP, né. Pelo menos uns 10 kitzinhos pra os primeiros meses. Já comecei aqui a estender as roupinhas, aí eu coloquei algumas aqui. Algumas aqui. O meu varal, ele é bem ruinzinho, porque ele é todo atravessado. E as menhas eu coloquei aqui. Outra coisa legal que eu vou poder usar é que o bebê também sendo menina ou menino. E essas meninas, assim... Porque elas são muito úteis no começo, né. Aqui a roupa suja. Aqui são as minhas do Alvi. E aqui a do Linha, né. Que eu lavo separado. Às vezes eu lavo junto, mas eu lavo separado, né. Pra ficar mais higienizado, assim, direitinho. Então eu vou continuar estendendo aqui essas roupas. Por que que eu tô lavando as roupas agora, né. Porque eu tô cinco meses. Agora em abril quinto mês, né. Vinte e umas semanas. Mas essas roupas estavam guardadas aqui nesse armário. Que é um armário que eu guardo algumas bagunças, né. Ela é sapateira. Deixa eu arrumar aqui. Ah, vai cair tudo. Minha madeira aqui quebrou. Mas enfim, aqui ficam as coisas do Alvi. Embaixo as minhas. E aqui com umas cortinas. Sacola de mercado. E ali algumas coisas. Não tava aqui essas roupinhas. Então elas tavam meio começando a mofar. Cheirar a mofa. Eu vou lavar e vou levar lá pra cima. Porque se o bebê for menino vai usar, né. E algumas mesmo menina vai usar. E também pra doar pra pessoa. Assim, pra alho manchada, né. Mofada. Terminei de estender a roupa aiada. Eu tive que deixar até algumas meinhas aqui. Olha que gracinha. Essa daqui é muito pequenininha, gente. Olha essa luvinha. Aí tá tudo cheio de roupa. Parecendo a Indy aqui nesse meio. Uma lavanda de esquisita. Olha só. Aqui. Quase que não cabe. Mas coube tudo. Se for um boyzinho, então já temos... Gente, eu tô adorando esse cesto que eu comprei. Pra colocar a roupa limpa. E também roupa pra estender. Fica esses dois pra roupa suja. Se for um boyzinho, já temos... Bastante roupinha. Só comprar a pay, a reene. E mais algumas coisinhas, né. Ou ganhar. Então eu agradeço se você ficou até aqui. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. De comentar como que você fez o seu enxoval. Se você já passou por isso. Como que foi a sua fase, tá. Não esquece de se inscrever no canal. De ativar o sininho da notificação. Pra ficar por dentro dos nossos vídeos. Todas as semanas. Obrigada, gente. Tchau, tchau.